A circunstância de ser jornalista e de achar que se enverdasse pela política entrava num caminho sem retorno porventura, porque eu acho isso eu acho que se for para a política não há retorno eu acho isso acho que foi um fator fundamental para sempre que a sua prioridade se pôs eu acabar por dizer que não embora tivesse muitas hesitações não digo que fecho a porta a isso isso não me vou dizer que fecho a porta até porque posso vir a achar graça a isso também tenho que ser franco uma coisa é, eu ando para a política para os protagonistas da política hoje em dia e não me sinto subversivo tchau Legenda Adriana Zanotto